Oi, galerinha! Tudo bem com vocês por aí? Por aqui tá tudo ótimo. E o vídeo de hoje, gente, é o nosso famoso vídeo de quarta-feira, a nossa collab com a Bruni e com a Cindy. Eu vou deixar os canais dela aqui embaixo pra vocês, no box de informações, pra vocês irem lá conhecer. Elas são os amores. E todo vídeo de collab a gente traz o mesmo tema, só que com opções de perfumes, né, enfim, de cosméticos diferentes, tá? Então, depois que vocês terminarem de assistir aqui, vão lá no canal delas também assistir as opções, né, os perfumes que elas trouxeram pra gente. Então, o tema de hoje é perfumes que eu comprei no blind e gostei, foi sucesso e eu amei. Pra quem não sabe, gente, essa expressão, comprar no blind, né, é como se você estivesse comprando no escuro, comprando às cegas, né, ao pé da letra. Perfumes que você não conhecia, que você comprou sem conhecer, sem sentir, ou por indicação de alguém, ou porque foi lançamento, enfim, você comprou e que você gostou. É muito difícil comprar perfumes assim, porque, né, a gente tem que estudar um pouquinho. Tem gente que gosta muito de perfumes adocicados. Se você comprar às cegas, talvez o perfume seja bem refrescante, com aquela pegada verde, você não goste. Então, a gente nunca indica comprar no escuro, comprar, dar um blind, comprar no blind, porque é difícil, é complicado, corre-se o risco de você não gostar. Então, hoje, nós escolhemos três perfumes que nós compramos às cegas, né, no escuro, mas que foi sucesso, que a gente amou. E eu vou começar mostrando esse daqui, que é o Egeo Vanilla Vibe de Oboticário. Ah, já vou falar pra vocês que aqui só tem o Oboticário, gente. Praticamente todos os perfumes de Oboticário, eu sempre compro às cegas, né, compro no escuro. E esse daqui não foi diferente. Ele foi lançado em 2019, se eu não me engano. E assim que lançou, eu não me despertou interesse em comprar, não, confesso pra vocês. Eu demorei, ó, muito tempo pra poder comprar. Muita gente sempre me pediu, Camila, você não vai comprar, traz as suas impressões sobre ele, a gente quer saber, enfim. E eu sempre, né, adiando a compra. Só que aí eu vi no canal da Bruna, Bruna Morim, que faz parte da nossa collab também, o canal dela tá aqui no box de informações. Eu vi ela elogiando muito esse perfume, gente. Eu acho que ela tem até backup dele, eu acho que ela já secou um, se eu não me engano. Ela sempre falou muito bem desse perfume, eu falei, ah, quer saber? Eu vou comprar. E o Boticário, eu compro com uma amiga, que é representante. Então, eu não compro online, ela me manda revista, eu marco, chega, eu vou lá e pego. E aí, não tinha como eu sentir o cheiro. Eu vi, sim, a Bruna falando que era um doce, um doce azedinho, que parece uma balinha, né, ele é bem gourmand. E aí, eu comprei. Gente, o tanto que foi sucesso, o tanto que eu gostei, não está escrito. Eu acho que o meu já deve estar pela metade, porque eu uso isso aqui como se fosse água. Ele é muito gostoso, é um doce super usável no verão. Então, assim, eu amo. Eu amo e não é pouco. Meu Deus, foi muito sucesso. Isso daqui eu penso até em ter backup, porque eu não vivo sem. É aquele doce que eu consigo usar em dias quentes tranquilamente. Então, estou com saudade de perfume adoscado, eu vou nesse. Se está muito calor, eu vou nesse. Amei demais. Outro que foi totalmente influência, né, fui totalmente influenciada por uma inscrita que virou amiga. Ela sempre me mandava mensagem. Camila, compra esse perfume. Quando eu entrava em promoção, Camila está em promoção. Então, é a sua hora, é a sua chance de conhecer ele, que é o Aqua Fresca, gente. A Sibeli, dona Sibeli, não faça isso. Ela me mandava mensagem. Sempre que ela tinha oportunidade, ela falava, você tem que conhecer esse perfume? Eu acho que ele fez parte da infância, da adolescência, de muita gente. Eu sempre vejo comentários nesse sentido, falando sobre o Aqua Fresca. Tem gente que ama, tem gente que não suporta, porque ele é super refrescante, gente. Tem uma pegada meio verde aqui, sabe? Eu consigo sentir essa pegada verde. Mas ele também tem um toque um pouquinho vintage, que eu acho que algumas pessoas não gostam. Enfim, eu amo, eu amei esse perfume. Inclusive, ele foi... eu comprei recente, né? Ele não é uma compra muito antiga minha. Eu comprei ele esse ano, acho que foi em fevereiro que eu comprei ele. E eu amei. Gente, foi sucesso. Eu amei essa indicação, eu amei esse perfume pra dias quentes. Ele é maravilhoso. Gente, é maravilhoso. É um cheiro que você não consegue parar de sentir, porque parece que ele dá aquela limpada no olfato, né? Você usa um perfume muito adocicado, enfim. Eu gosto de perfumes adocicados de presença e marcantes. Esse daqui parece que dá aquela limpada, porque ele é super refrescante, ele é mais agradável. Ele só não agrada muito facilmente todo mundo. Mas ele é incrível, incrível, incrível. Comenta aqui embaixo. Você é do time que ama o Aqua Fresca ou você é do time que não gosta? Eu gostei, gente. Eu amei. Então, foi um blinde, assim, certeiro. Gostei bastante. E pra finalizar, outro perfume de ânfora, que esse daqui eu comprei sendo lançamento, né? Então, eu quis adquirir, porque era um lançamento, era novidade, queria trazer aqui pro canal. A Georgia comentou comigo que ela gostou, mas que era um perfume bem suave, bem fraquinho, que ela deu pros filhos, pro filho usar. É esse aqui, ó. O Free Hugs. Gente, eu acho que de todos, ele e o Aqua Fresca, não, de todos, de todos, mesmo aqui não vai dar pra vocês verem. É o Egeo Vanilla Vibe que eu mais usei. Mas das ânforas, tá bem empatado, hein? Esse daqui tá um pouquinho mais usado, que é o Free Hugs. Eu comprei ele logo que lançou, eu acho que passou, sei lá, duas semanas do lançamento, eu já comprei. Ai, gente. Sem condições. Sem condições pra esse cheiro. Ele foi vendido com a proposta de ser um perfume do abraço, um perfume que dá vontade de você abraçar alguém, né? De você se sentir acolhida, acolhido. E aí, quando eu borrifei esse perfume pela primeira vez, foi bem essa sensação mesmo. Um perfume que te abraça, de verdade. É um perfume viciante, como o abraço é viciante, né? Um perfume que te aquece, mas não por ser um perfume quente, muito pelo contrário. Ele é um perfume muito aconchegante, mas você parece que tá quentinha, sabe? Que tá acolhida. Que tá num... Num abraço carinhoso. É isso que eu sinto com ele, gente. Ele é muito gostoso esse perfume aqui. Foi um vibe bem certeiro também. Eu acho que dos outros dois, né? Que, assim, eu gostei, gostei bastante, foi muito sucesso. Mas esse daqui foi o que eu mais me identifiquei. Sei lá, o que eu mais... É diferente, é... Não consigo nem explicar, porque ele tem uma magia aqui dentro. Uma sensação tão gostosa. Uma sensação de calma, de paz. Ele é refrescante, ele tem lavanda, é um perfume muito gostoso. Nossa, gente, incrível. E aí muita gente reclamou da fixação, né? Porque ele tem essa proposta de ser suave, né? De ser aconchegante. Mas em mim, ele fixa muito bem. Ele fixa de sete a oito horas. E na roupa, no pijama, enfim. Só sai quando eu lavo. Então eu gostei bastante. E esses três aqui, de oboticário, foram blinds. Comprei no escuro, sim. Comprei a cega, sim. Mas eu amei, gente. Foi sucesso total. Amei demais. E é isso. Ai, são os meus queridinhos. Não consigo me imaginar sem eles mais. E é isso. Comenta aqui embaixo qual perfume você comprou no escuro. Comprou por indicação de alguém. Que você amou. Que foi sucesso. Que assim, ó. Você não consegue mais viver sem. Quero muito saber a opinião de vocês. E não se esqueçam que os canais das meninas estão aqui no box de informações. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.